Todas as condicionantes que lhe foram obrigadas para que eles pudessem extrair o minério de ferro lá da cidade de Brumadinho. Eles atuam em Córrego do Feijão, ao lado de onde aconteceu a tragédia lá em Brumadinho. A tragédia não, um crime. E todo mundo aqui sabe que aquilo ali estava avisado. Isso nós já temos comprovações que era de conhecimento que a barragem ali ia estourar. Nós temos as nossas vítimas de Brumadinho e nós precisamos aprender com o que acontece nos municípios vizinhos. Nós estamos cansados, cansados de ser explorados. As mineradoras nos deixam aqui nessa situação. Nós nem temos essa mineração toda em Maripampos, mas olha o estado das nossas ruas. Olha a situação das nossas lojas, dos nossos comércios. Nós não conseguimos fiscalizar aqui na nossa cidade a passagem de carretas aqui na nossa avenida principal. O que nós vamos conseguir fiscalizar aqui? O que nós vamos conseguir controlar? Nós temos um problema lá em cima com a Mineral do Brasil, que é obrigada a manter a estrada dela. Vocês já foram lá, vocês já subiram na Mineral, já viram qual foi o estado daquilo ali? Então nós não podemos acreditar no que a mineradora diz. Eles dizem que vão ofertar a população entre 60 e 90 empregos. Mas nós estamos falando de mais de 800 vagas ligadas à agricultura na nossa cidade. Isso é inadmissível. A gente está falando de famílias que trabalham na agricultura familiar. Nós estamos falando dos agricultores, do pessoal do transporte, do processo Ceava. E nós estamos falando mais do que isso. Nós estamos falando da nossa alimentação, da nossa água, da nossa hidratação. Sem isso a gente não vive. Sem isso não existe vida. Sem isso não existe ser humano. Nós queremos desenvolvimento econômico para a cidade? Com toda certeza. Quem que não quer? Nós queremos empregos para a nossa cidade? Nós queremos com toda certeza. Mas nós queremos que esses empregos sejam de qualidade, não seja o emprego que mais mata no país. Nós queremos que esse emprego não coloque em risco a nossa própria existência. Nós não aceitamos empregos aqui que colocam em risco a nossa vida, que colocam em risco a nossa natureza. Natureza essa, sustentabilidade essa, que a gente precisa para viver ao longo dos anos. Então não deixe de participar. Nós temos um Instagram, onde estão sendo postadas as informações oficiais. Ele se chama arroba salvemariocampos. Vocês podem seguir no Instagram, arroba salvemariocampos. E lá estão sendo colocadas as informações oficiais. No dia 13 de dezembro, vai acontecer uma reunião no Centro Comunitário do Pum Jardim, onde nós vamos conseguir explicar melhor para a população o que está acontecendo. Vai acontecer às 19 horas. E no dia seguinte, dia 14 de dezembro, nós vamos ter uma audiência pública na Câmara dos Vereadores de Mário Campos. Queria até agradecer a presença. Tem alguns vereadores aqui conosco. Vereador Reinaldo, vereadora Ludmila, que estão aqui no caminhão conosco. Nos seguindo aí na carreata também. Na carreata também está a Daniela, está a Edmer. É muito importante a gente fortalecer junto com o pessoal aí, com os vereadores que estão abraçando aí a nossa causa. Entendem os riscos da cidade. Não estão contra o desenvolvimento e o emprego aqui em Mário Campos. Mas tem a inteligência de saber que esse desenvolvimento tem que acontecer de maneira sustentável. Então nós contamos com vocês, dia 14 de dezembro, às 18 horas, na Câmara dos Vereadores. Não deixe de participar. Alô, Mário Campos! Vamos preservar a mineração aqui, não! Mineração, não, evoluição, não, destruição, não. Queremos preservar a nossa Mário Campos. Boa tarde, como a Jéssica já mencionou, dia 14, às 18 horas, Nós teremos audiência pública na Câmara dos Vereadores e nós contamos com o apoio e com a participação da população. As inscrições para audiência pública estão sendo feitas pelo site da Câmara Municipal, tanto para assistir a audiência quanto para participar. Contamos muito com o apoio da população, porque nós queremos desenvolvimento, queremos emprego, mas nós queremos qualidade de vida também. Nós precisamos pensar que a principal fonte econômica de Mário Campos, o local que mais emprega famílias, são as hortas. E a gente precisa pensar quais serão esses impactos, principalmente para a qualidade de vida de todos nós. Então aguardamos vocês na terça-feira, às 18 horas, na Câmara Municipal. Pela preservação da nossa fauna, flora e nascentes, pelo desenvolvimento do ecoturismo no nosso município, pelo desenvolvimento socioeconômico sustentável, pela preservação da horticultura, pela preservação da nossa saúde e dos cidadãos, pela não dependência econômica de empresas de mineração, pela não desvalorização imobiliária em nossos municípios, não a mineração em Mário Campos! Aô Mário Campos! Vamos preservar a mineração aqui não! Boa tarde a todos! Meu nome é Lucas, eu moro no bairro Tangará. E eu fiquei sabendo dessa mineradora que está querendo explorar aqui o Pico dos Três Irmãos, e nós não podemos permitir que isso ocorra em nossa cidade, porque vai destruir a natureza, as fontes de riqueza que tem ali naquela serra ali, e não vamos permitir isso. Vamos à luta, povo de Mário Campos! Salve Mário Campos! Salve Mário Campos! Salve os Três Irmãos! Reservar a mineração aqui não! Quem vai falar agora é o vereador Reinaldo Magalhães! Alô, boa tarde! Aqui quem está falando é o vereador Reinaldo Magalhães! Nós temos que trabalhar, nós temos que enfrentar esse grande problema que está chegando na nossa cidade. Foi um que lutou pela retirada das carretas, e hoje nós estamos vendo que diminuiu bastante. E nós temos que lutar contra essa mineradora que quer estar lá no Pico dos Três Irmãos. Lá em Bojardim, o recurso que tem as hortas é o pessoal que trabalha lá. Se essa mineradora implantar ali, as águas vão diminuir. Muitas coisas vão acabar. O meio ambiente, ele não vai conseguir. As plantações não vão crescer mais. Porque a falta de água e o minero, a poluição é muito grande. E nós vamos enfrentar essa mineradora, porque nós vamos trabalhar pelo povo. Eu estou aqui para a condição de trabalhar pelo povo. E nós vamos enfrentar essa dificuldade juntos, sem mineradora. Porque até hoje, Mário Campos não precisou só da mineradora, não. Os trabalhadores, eles vão trabalhar sem essa mineradora. Estamos aqui para isso. Um forte abraço. Fique com Deus. Registrando aqui para o Gilvão. Vamos preservar a mineração aqui, não. A senhora, hoje também a gente está sendo prestigiado aqui com a presença da Fernanda. E ela é assessora da deputada Beatriz Serqueira. E ela vai trazer uma palavra aqui para a gente dos poderes acima aqui do municipal a respeito desse assunto. Fique à vontade, Felipe. Olá, população de Mário Campos. Boa tarde. Em nome da deputada estadual Beatriz Serqueira, quero deixar aqui o nosso abraço, a nossa saudação. Reforçando aqui o nosso compromisso ao lado do povo de Mário Campos para resistir contra a mineração predatória. Nós sabemos que minério não se bebe. As mineratórias, há séculos, vem saqueando as nossas riquezas, os nossos bens materiais. E que fique registrado, nós aqui temos o potencial de ir muito mais além de ser um estado onde é só saqueado. Nós temos agricultura, nós temos o turismo, nós temos aqui uma riqueza imensa que não vem conseguindo se desenvolver por conta das mineradoras que colocam lucro acima de tudo, acima de todos. O nosso grito é pela vida, é pelas águas, é pelo Pico Três Irmãos, é pelo povo trabalhador de Mário Campos. Deixamos aqui o nosso compromisso, o nosso forte abraço. Valeu, Fernanda! Valeu, Fernanda! Nós vamos preservar a mineração aqui não! Pessoal, uma outra pauta que a gente tem que tratar, a vereadora Daniela está subindo aqui para participar conosco. Nós temos, pessoal, que resolver o tombamento da nossa serra. Ali, gente, é um monumento natural que nós temos nessa cidade. É a coisa mais linda, é um local rico em fauna e em flora e que não foi tombado ainda pelo poder público. Nós temos que auxiliar nisso daí. Temos algumas dificuldades junto ao poder público, porque não é um procedimento parado, mas nós, enquanto população, podemos unir certos para que ele aconteça. Nós precisamos ter esse patrimônio rigoroso. Não deixem isso inspirar, não deixem de participar e sejam conosco, Daniela, ou seja, que eu vou falar sobre a minha vida. Então, Flavinha, vou deixar o Daniel falar, vocês vão me seguir aqui na meta até o final, tá? Pessoal, o que vocês for, assim, tem que se esforçar e entender, quem é que quer tirar emprego, quem é que quer tirar os direitos de trabalho, quem trabalha com geração, mas nós não queremos a caminhadora lá, que está lá no trigo dos reis de novo. O trigo dos reis de novo, 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 o trigo dos reis de novo. Carreata aqui em Mário Campos, contra a mineração dos Picos Três Irmãos. Carreata aqui em Mário Campos, contra a mineração dos Picos Três Irmãos. Fora a mineração aqui em Mário Campos, região metropolitana de Belo Horizonte. Registrando aqui em Mário Campos, contra a mineração. Registrando aqui em Mário Campos, contra a mineração dos Picos Três Irmãos. Registrando aqui em Mário Campos, contra a mineração dos Picos Três Irmãos. Registrando aqui em Mário Campos, contra a mineração dos Picos Três Irmãos. nós queremos emprego, mas eles não podem entrar assim no nosso quintal sem a nossa participação, sem nos ouvir. Isso é um absurdo. O processo está acontecendo há anos. Desde 2019 vem acontecendo esse processo e até hoje nós não fomos consultados a respeito disso. Não deixe de participar, dia 14 de dezembro. A gente está contando aqui também a presença de Fred Gilbander e ele vai dar uma palavra para a gente também. É uma pessoa intimamente ligada à proteção ambiental, muito feliz em que a gente lida diretamente com a galera do E-4, que são os jovens participados pela mineração. Nós precisamos aprender como o que é o que é o nosso vizinho. E ele vai trazer aqui uma palavra para a gente. Muito obrigado. Eu sou Fred Gilbander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra e vi correndo de Belo Horizonte porque fiquei feliz quando ouvi falar da mobilização, da organização, da mobilização do povo querido aqui, do querido município de Mário Campos, da região metropolitana de Belo Horizonte. Não podemos aceitar a mineradora MIP, mineração Birité, devastar a região dos três picos, os três picos irmãos aqui, que tem um valor inestimável, histórico, cultural, já temos notícia que tem até sítio arqueológico no pico dos três irmãos e depois já está por demais comprovado que grandes minerações é como o dragão do apocalipse. Deixa atrás de si um rastro de devastação imensa. Então, preservar as águas, preservar as nascentes, preservar o máximo possível de meio ambiente tornou-se uma necessidade, uma condição necessária para continuarmos vivendo e para que as próximas gerações minerações que vocês possam continuar vivendo. É uma mentira federal dizer que mineração gera emprego, mineração gera desemprego, porque quando arruma emprego para 10 trabalhadores, desemprego até em fio, porque mata a agricultura familiar, porque mata a sorte de vida, porque mata os pequenos e as outras iniciativas de trabalho. Então, nós temos que seguir construindo uma sociedade sustentável e poucos empregos que custam 100 mil e pouco, não é admitido, é uma coisa imoral. Então, fora a milha da dona MIP de Mário Campos, fora a milha da dona MIP de Mário Campos, fora a milha da dona MIP de Mário Campos, sim, a preservação do meio ambiente aqui na querida cidade, no querido município de Mário Campos. Parabéns ao povo de Mário Campos por estar empinando a carroça, metendo pelo barranco e com a luz divina, com a força de Deus, nós vamos impedir a instalação dessa mineradora aqui. O Espírito de Deus está nas águas, as águas são sagradas, o meu ambiente é sagrado. Então, que a luz e a força divina continue abençoando todo o povo aqui, para te conquistar condições, só os objetivos de vida, o que passa necessariamente por preservação ambiental, por agricultura familiar, pelas hortas que traz alimento saudável para o povo. É isso, uma praça aqui de Frei Giovanna, contem com a Frei Giovanna e contem também com a Comissão Pastoral da Terra, nessa luta justa, sagrada e necessária, para impedirmos a entrada da mineradora MIB aqui no querido município de Mário Campos. Que a luz e a força divina nos abençoe nessa caminhada. Um abraço de Frei Giovanna. Aô, Mário Campos! Vamos preservar a mineração aqui, não! É carreata aqui em Mário Campos contra a mineração, nesse 11 de dezembro de 2021. É o povo querido aqui de Mário Campos, se levantando e lutando contra a mineração devastadora. Mostra a ponteira aqui para a câmara um pouquinho, mais para trás. Mineração não, poluição não, poluição não, poluição não, poluição não, é o povo de Minas Gerais, aqui em Mário Campos, na região metropolitana, lutando por vida de qualidade para criar a mineração aqui. Mineração não, poluição não, poluição não, não, poluição não, poluição não, poluição não, poluição não, poluição não, é o povo querido. É carreata! Esse bairro aqui é reta, passando aqui é o lugar reta. Mário Campos, que beleza. Vamos salvar a nossa Mário Campos, nossa natureza, nosso povo três irmãos. É ae, é a luta do povo de Mário Campos contra a mineração. Olá, Mário Campos, vamos preservar a mineração aqui não. Mineração não, poluição não, destruição não. Queremos preservar a nossa Mário Campos e o povo três irmãos. Mineração não, poluição não, poluição não. Queremos preservar a nossa Mário Campos e o povo três irmãos. Atenção, população de Mário Campos. Vocês estão sabendo que tem uma mineradora querendo se instalar em nossa cidade? Destruir nosso patrimônio. Não podemos deixar, porque temos muitas nascentes. Mário Campos é cheio de nascente. Temos que preservar as nossas águas, a flora e tudo que nela existe para a gente poder sobreviver melhor. As nossas hordas não podem acabar. Se a mineração se instalar aqui, corremos o risco de acabar com as hordas e o emprego da população. Mário Campos é cinturão verde. Não podemos deixar que a mineradora venha se instalar e acabar com tudo que a gente consumiu até hoje. Pessoal, dia 14, às 18 horas, na Câmara de Vereadores, temos audiência pública. 14 de dezembro de 2021. Para podermos tratar sobre o assunto, contamos com a presença de todos para que possamos impedir que ela venha se instalar e atrapalhar a nossa vida, a nossa saúde. E quem sabe, né, a gente não pode descartar a possibilidade de vidas humanas serem perdidas, como aconteceu aí por um agio. Então, contamos com a colaboração de vocês para o dia 14 de dezembro, às 18 horas, na Câmara Municipal de Mário Campos, audiência pública para falarmos sobre o assunto. Então, com toda a população, com a organização, tem êxito nessa luta. Conte com a gente para poder estar participando, com vocês, para poder estar participando. Estamos todos preocupados com essa situação, já temos problemas demais com outras mineradoras que vêm destruindo as nossas ruas, a poluição, a poeira. Então, gente, conto com vocês, mineração aqui não. O povo bonito jamais será vencido. O povo bonito jamais será vencido. Carreata contra a mineração aqui em Mário Campos, região metropolitana de Belo Horizonte. Dia 11 de dezembro de 2021. Que beleza, é o povo. Vida sim, mineração não. Vamos participar da audiência na Câmara Municipal, dia 14 de dezembro, às 18 horas. Sua participação é muito importante para que possamos decidir sobre a não a mineração em Mário Campos. Aqui em Mário Campos, somos pessoas que trabalhamos na horta, somos pessoas que distribuem verdura para toda a região. Então, não podemos aceitar mineração pela preservação da nossa fauna, flora e nascentes, pelo desenvolvimento do ecotorismo em nosso município, pelo desenvolvimento socioeconômico sustentável, pela preservação da horticultura, pela preservação da nossa saúde dos cidadãos, pela não dependência econômica de empresas de mineração, pela não desvalorização imobiliária em nossos municípios, não a mineração. O povo rico jamais será eliminado. Mineração aqui não. Não, 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 não. Pessoal, contamos para vocês, dia 14 de dezembro, às 18 horas, na Câmara Municipal de Mário Campos, a audiência pública passa atrás sobre a mineração que querem se instalar em Mário Campos. Precisamos de vocês para nos ajudar, ajudar nessa luta que não é só do pessoal do Bom Jardim, Tancará e Bela Vista. Não, é da Mário Campos inteiro. Precisamos de todos vocês para nos ajudar para a não instalação da mineração em Mário Campos. Não precisamos de mineração em Mário Campos. O que temos com a mineração que já tem? Cadê os royalties da mineral do Brasil que ninguém vê? A população do Namará da Bela Vista sofre com a poeira das carreiras que descem da mineral. E não tem projeto lá para poder usar os royalties. Ninguém sabe. A Prefeitura não nos esclarece sobre os royalties. Precisamos saber o que é feito com os royalties da mineração. E há muito tempo é utilizado e não é repassado para a população. Precisamos de projetos para serem usados. Mas o outro minerador, eu vi para o Mário Campos, o que vai ser feito? Nada. Não tem projeto nenhum para ser usado. Então, não podemos aceitar. Não temos privilégio com mineração em Mário Campos. Só temos prejuízo as nossas estradas todas escuracadas, todas cheias de minério. A saúde da população toda comprometida. Então, a gente vai ter mais gasto na saúde. Então, não podemos aceitar. Isso não pode acontecer. Me avisa aí no Corpo Vitor. O dia 14 do 12, às 18 horas, contamos com vocês. Aê, carreata aqui em Mário Campos. O carregado Mário Campos, vamos preservar a liberação aqui não. Aqui não. Reggio Vander, registrando aqui. Mineração, não poluição, não desluição, não. Queremos preservar a nossa marca, que o povo vive em Ramos. Mário Campos não precisa de mineração. Não a mineração em Mário Campos. O povo unido jamais será vencido. É isso mesmo, companheira. Mário Campos, vamos preservar a liberação aqui não. Olha que maravilha, as hortas aqui, produziram alimento saudável. A liberação não poluição não deslui. Olha quantas nascentes temos em Mário Campos. Todo lugar que você passa, tem uma água. Temos uma das maiores fontes de água mineral encontrada do mundo. O que é feito com a nossa água? Se instalar essa mineração, a nossa água vai acabar. Pessoal, temos que fazer projetos para melhorar a cidade. Não destruir e não aceitar que mineração venha se instalar, para estragar mais do que já está bem debilitado. As nossas estradas, a poeira e tudo o que está atrapalhando. Não temos benefícios nenhum. Então, não podemos aceitar que uma nova mineradora venha se instalar. Esteja conosco na audiência pública do dia 14,12, às 18 horas, na Câmara Municipal de Mário Campos. Venha nos ajudar a não instalar a ação destas mineradoras. Não queremos mineradoras, não precisamos de mineradoras. Me ajuda a apresentar a mineração. É isso aí, Carriá, tem Mário Campos contra a mineração. Três Gilvando, registrando aqui. Alguns prejuízos de pôr essa, de pôr sal, de poeira, emprego saludo, com baixos salários, incompatibilidade de atividade mineradora com as hortas, desvalorização imobiliária das casas, terrenos e lojas, secagem das nascentes do pôr, com suas contaminações. Estão ameaçada a nossa fauna, flora e principalmente a nossa nascentes de pôr. Mineração não! Mineração não! E outras motivações para o abastecimento de hortas. Não podemos aceitar a mineração em Mário Campos, senão vai acabar com as nossas águas. E a água é viva! Não podemos aceitar mineração aqui não! Aqui não! Participem conosco na audiência pública do dia 14 e 12, às 18 horas, na Câmara Municipal de Mário Campos. Ora, gente, por favor, não aceitar essa mineração e não aceitar que ela se fale aqui, porque não queremos mineração em Mário Campos. Não precisamos de mineração. Mário Campos tem que preservar. Água é vida! Mineração é morte! Se podemos precisar, para que minerar? Então a ideia é essa, pessoal. Não precisamos de mineradoras. Somos uma cidade que precisa de projetos na área do euturismo, na agricultura familiar. É o que temos e temos que preservar o que temos, não destruir. Preservar a agricultura familiar de Mário Campos. Vamos preservar a agricultura familiar. Não podemos deixar que acabe com a agricultura familiar. Não podemos deixar que acabe com as nossas águas. Não podemos deixar que acabe com o verde. Olha, que beleza que está as outras. Não podemos deixar isso desse mundo, pessoal. As outras, só lembrando que as outras geram muito mais emprego do que o que essa mineradora está se propondo. Olha que maravilha, Mário Campos. Ele está propondo de 60 a 90 empregos. As nossas ondas empregam o tribo desse valor. Então não podemos. Temos que preservar as nossas feridas livres. Para que possamos. Olha ali, alimenta aí. Pois é, alimenta na mesa, povo. Não podemos destruir. É estatual, mas agora vai ser federal. Ah, é? Mineração aqui não. Aqui não. O povo morrido jamais será vencido. O povo morrido jamais será vencido. Aê! Que bom! Preserva a liberação aqui não. Vamos levar. Contamos com vocês, população do Mário Campos. A gente se tornou conosco. A gente se acusa no dia 14 do 12, às 18 horas. Na Câmara Municipal do Mário Campos. Para tratar com o assunto sobre a liberação. E queremos se falar que o Mário Campos. Mas nós não vamos deixar. Porque o povo lindo jamais será vencido. E quem manda na cidade é o povo. Não é o imperador. Não vamos acertar. Que bom! É isso mesmo, pai. Bora, mineradora. Bora, mineradora. Mib de Mário Campos. Esse treino aqui foi Gil Vander. Ajuda aí, meu irmão. Ajuda aí. Aqui, ó. Quer falar? Aqui, ó. Depois que a agita, o pessoal do Estado. Queremos preservar a nossa natureza e a população. Mineração não, valorização não, destruição não. Queremos preservar... O prêmio lindo jamais será vencido. Mineração não, não da destruição. Lida sim, Mineração não. Vamos passar na audiência da Câmara Municipal de Mário Campos. Dia 14, do 13, às 16 horas. Às 18 horas. Nossa luta é pela preservação da nossa fauna. E a resina 7, pelo desenvolvimento da epurismo em nosso município. Pelo desenvolvimento social, cânico, sustentável. Pela preservação da instituição. Pela preservação da doença, saúde dos cidadãos. Pela não dependência econômica, defesa de mineração. Pela não desanimização da minerada, elegança o município. São milagros campos, são ministérios e velhos. Fica os três irmãos, salve. Bora, Mineração, amigo. Ruzina, ruzina o carro. Vem, capim, jura aí, meu irmão. Vem, Ruzina. As hortas aí, que maravilha. Olha, a hortaliça aqui. Agricultura familiar. Aqui em Barucampus é uma maravilha. Coera em nós, colunção na água, Repitivo, a continuação da atividade de longe putú. O inimigo jamais será vencido, o inimigo faz a peça. Demonstração, exploração, o turma é risco. Vamos salvar, Marçalaios Campos, nossa natureza. Nosso mundo treinado. O que é que é aqui? Aqui é o patrão livre. Ah, o patrão livre aí? Ah, aqui é o Paralpeba? Paralpeba. Ah, o rio Paralpeba aqui é o sacrificado. Onde é que está o Paralpeba? Todo sujo até hoje. Sacrificado pela mineradora, vale, né? E aí o acampamento lá atrás dele. Ao lado aqui de Baralpeba. Mineração aqui não! Cadê os picos aí? Cadê os picos? Cadê os três picos? É ali não, né? Ah, atrás de trás. O Brasil está prazer muito esse mal. Mineração no fogo e som nada. Mineração no fogo. Queremos preservar que não são maricão. São todos três em vão. É o que vem da cita. E fora que é salvo de vida. A mineração vem nosso estado. E só trajeira e grita. Leva um filho. A ferrovia aí, felizmente, carrega o Dragão da Morte. Três lotados de minérios todos os dias. Vários, três, 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 três. Vários, três, 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 três. Mário Campos aqui. Uma natureza maravilhosa. É a casa de feio do De Mário Campos. As empresas lá, que o superior e a administração, o social da sua amica, a mineração e mineração. apresentaram ao Estado de Minas Gerais um pedido de licenciamento ambiental para a exploração de mineiros de ferro no local denominado Carrapato aos 30 pítulos Frens de Mãos. Estão ameaçadas as nossas saúras, moram principalmente as nossas nascentes e corpos, entre eles o Frens de Pernetê, Lambari, Engenho Seco e Malambro e das Pedras, muito utilizado para o abastecimento das engenheiras nas ercas. Alguns dos prejuízos para a cidade foi o aumento de doença pela convenção de coelha, emprego, exameios e combate salários, incompatibilidade da atividade minerária com as ercas, desvalorização e mobiliária das carros, terrenos e leques cercados de nasceres e cargos em suas contaminações. Ilusão de arreglação do nascer ao sofrimento público. Implantação de monitoramento de barragos, feridos, perdoem e evitam sua procuração. O Fico dos Três Irmãos é o cartão costal da nossa cidade, o Brasil da nossa bandeira, e tudo isso está em risco. Salve Mário Pedro! Salve os Três Irmãos! Salve Mário Campos! Salve os Ficos Três Irmãos! Salve Mário Campos! Salve Mário Campos! Vemos participar da audiência da Câmara Municipal, dia 14 de dezembro, às 18 horas. Nossa luta é pela preservação da nossa fauna, por horários inacentes, pelo desenvolvimento do espeturismo em nosso município, pelo desenvolvimento socioeconômico e sustentável, pela preservação da nossa saúde e cidadãos, pela não dependência econômica de empresas de mineração, pela não desabilização imobiliária em nosso município. Salve, Fora Mineração, aqui de Mário Campos. Alô, Mário Campos, vamos apresentar a audiência da Câmara Municipal, dia 14 de dezembro, às 18 horas, sobre assuntos sobre mineração, que é isso que está lá em Mário Campos. O povo está vindo, o povo está vindo agora, o povo está vindo. É a carriota, aqui em Mário Campos contra a mineração. É a carriota, aqui em Mário Campos, estamos agora no meio do mato. Mário Campos contra a mineração. Mário Campos contra a mineração. Mas tem trívida também, né? Mário Campos contra a mineração. Aqui é o Funil, que é MP, Funil que chama. A entrada do Funil? É, aqui é MG, mas esse pai se chama Funil. Bairro Funil, MG 50? MG 07, quilômetro 37. 37. Não, 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 não. Ovo Três Irmãos, Mineração Rádio, preservação de nascimento, melhora sem a vida. Salve, Mário Campos. Carreata aqui, Mário Campos. Contra a mineração MIP aqui no município. Colunção na água, me pedindo a continuação da atividade de arquitetura. Olha aqui. Colunção na água, me pedindo a continuação da atividade de arquitetura. Foi muita emoção a trilha. Atenção ao coração de Mário Campos. Nenhuma mineradora querendo se chamar em nossa cidade. Não podemos aceitar mineração aqui não. Prejuízo e destruição é o que trazem mineradoras. Não podemos aceitar o trabalho sobreviver do verde, das ondas. Não podemos aceitar mineração, pois vai destruir as nossas águas. A nossa saúde vai estar contaminada e pode o risco de perder vidas. Não podemos aceitar mineração em Mário Campos. Mineração aqui não. Ae, mineração aqui não. A gente se conhece o risco da audiência pública no dia 14 do 12, às 18 horas, na gama municipal de Mário Campos, para tratarmos o assunto sobre a mineração que quer se instalar. Não vamos aceitar mineração em Mário Campos. A gente se conhece o risco da audiência pública no dia 14 do 12, às 18 horas, na gama municipal de Mário Campos. A gente se conhece o risco da audiência pública no dia 14 do 12, às 18 horas, na gama municipal de Mário Campos. Acampamento Pátria Livre do MST, aqui ao lado de Mário Campos. A gente se conhece o risco da audiência pública no dia 14 do 12, às 18 horas, na gama municipal de Mário Campos. Mário Campos! Aойдia-bola Navi Nayararara em Mário Campos. Não vamos aceitar! O povo lido jamais será vencido! Não vai medalar a conta, não vai medalar a conta. Não vai medalar a conta, não vai medalar a conta. É a carreata contra a mineração em Mário Campos, região metropolitana de Belo Horizonte. Registrando aqui para o Gil Bander. Não vai medalar a conta, não vai medalar a conta, não vai medalar a conta. Não vai medalar a conta, não vai medalar a conta, não vai medalar a conta. Não vai medalar a conta, não vai medalar a conta, não vai medalar a conta. Não vai medalar a conta, não vai medalar a conta. Aqui a visão panorâmica, olha como é que, ao lado aqui, do lado de lá, o município sobre aqui de Picos, onde está o acampamento Patrulívo, logo acima o acampamento Ceguinha, região velhíssima, aqui, 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 perna da mineradora VIP, é, queremos se instalar aqui, como é que pode o trem desse? Não pode. É a carreata aqui contra a mineração, olha que maravilha as hortas, peçam de Deus, os trabalhadores trabalhando as hortas, a base da economia aqui do município de Mário Campos é a agricultura familiar, com as hortas, isso é o que precisa ser preservado, não pode errar, eu tinha aqui de ônibus. Lá, lideração avião, preservação de nascente, corré, clora sim a vida, salve mais todos, lama e disculpa, não, sem arma, não, 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 não é falso, não é falso, é o que precisa ser preservado, não, 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 não. Você está quente que tem só o PT que não vai ser? Viremos o seu trabalho americano? Já pensou quais são os próprios homens? De um PME, 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 de um PME. E, amigos, dependência econômica, desativa, agilidade e extinção das obras. Não podemos aceitar mineração e mais amplos. São de cinturão verde. Conhecemos venturas para toda a região de Belo Horizonte. Não podemos deixar de mineração verde, nem todo o nosso patrimônio. Mineração aqui não. A decilição das nossas vidas públicas, a boeira. Todos sofremos com problemas de saúde devido à produção de mineração. E já vemos, né, com algumas mineradoras. As carregas que partam pelos nossos vidas. O que sai e não recupera. Onde chove. Você sabe que é tão difícil a situação das nossas ruas. Não tem o direito mundial. Então a mineração não traz benefícios. Olha que maravilha as ruas aqui. Nossa, o município cheio de hortos. Aqui. Mário Campos. Aí tem o metropólico. Nós precisamos juntar contra essa mineradora. Contar o seu acesso. Com a ação civilizando. A gente não põe o dia a noite de novo. Deixa eu parar. Marca, por favor. Marca, por favor. Cadê? Marca. Marca. Isso é muito importante. Precisamos evitar que uma mineradora venha se ensalar em nossa cidade. E destruir o nosso patrimônio. Nossa água, nossa flora, nossa fauna. Tudo que temos que avisarmos vai ser destruído. Não podemos acertar poeira, mineração, destruição. Não podemos deixar que destrua o nosso patrimônio. Então contamos com vocês. Particiquem conosco. Obrigada, meu irmão. São um doelhinho. Vamos salvar, nossa Maricampos. Nossa natureza. Um beijo, irmão. Alô, Maricampos. Vamos preservar. Parcial. Particiquem conosco da audiência pública do dia 14 do 12, às 18h, na Câmara Municipal de Maricampos. Sua presença é muito importante. Precisamos tratar sobre o assunto da mineradora que quer se instalar em Maricampos para destruir as nossas águas. Não podemos deixar. Não precisamos de mineração em Maricampos. Precisamos de cuidar do nosso patrimônio, da nossa água e de tudo que temos. A vida é mais importante. Mineração aqui não. O povo unido jamais será vencido. 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 Mineração aqui não. Mineração aqui não. Vida sim. Mineração aqui não. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido Na reunião na Câmara, dia 14, dos 12, às 18 horas Para tratarmos sobre essa mineração que quer se instalar Nós precisamos da união da população nesse momento Temos audiência pública na Câmara Municipal na terça-feira, dia 14, às 18 horas Para debater sobre os fatos de uma eventual implantação de mineração no município de Mário Campos Nós precisamos pensar que uma das principais fontes de emprego, de economia aqui de Mário Campos São as obras, são os agricultores Precisamos pensar em quais impactos essa população sofrerá Precisamos de emprego, mas precisamos mais ainda de qualidade de vida, de saúde Precisamos de pensar na preservação do meio ambiente E esse é o momento da população poder dizer não Liberação! Reservar! Reservar! Nós somos os americanos, vamos ficar atentos, vamos participar no dia 14, terça-feira da audiência pública Nossa cidade já foi desvastada pelo crime da Vale Chega de mineração em Mário Campos Participem, vamos lutar, lutar pela nossa cidade, que é o nosso município Chega de poeira, de doença, de pessoas mais adoecidas ainda em função do crime da Vale Mineração aqui não! Mineração aqui não! Mineração aqui não! Mineração não, poluição não, destruição não Queremos preservar nossa Mário Campos e o povo de Três Irmãos População de Mário Campos, façam inscrição pelo site da Câmara Municipal para participarem da audiência pública na próxima terça-feira, é o momento da população estar unida, é o momento de nós avaliarmos juntos os impactos positivos e os negativos de um atacouro de má remuneração em Mário Campos Precisamos pensar na preservação da saúde, saúde física e saúde emocional das pessoas Precisamos pensar na qualidade dividida na preservação do meio ambiente Participem conosco É isso aí É isso aí É isso aí Carriota em Mário Campos contra mineração Agora, MIP, liberador em Piresceto Exploração, futuro em risco Vamos salvar nossa Mário Campos Nossa Mareza Nosso povo de Três Irmãos Mário Campos contra mineração Nosso povo de Três Irmãos Nós somos preservar mineração aqui não Mineração não, poluição não, destruição não Queremos preservar a força da vida em mim não Mineração não Carreata contra a mineração aqui em Mário Campo, região metropolitana de Belo Horizonte Hoje é 11 de dezembro de 2021 Registrando aqui em frente o banner Não, não, é a carreata que maravilha Mais de 5 horas de carreata aqui em todo, toda cidade de Mário Campo Olha que maravilha, olha que maravilha, olha que maravilha Atenção à população de Mário Campo 3 de fevereiro, dia 14, de 8 horas, a oficina pública na Arônia Municipal Atenção à minha família, a comunicação de importações, mais de uma mineração, mais de uma cidade Precisamos começar a comunicar sobre a saúde, sobre o agricultor, sobre as outras Precisamos refletir que a nossa mineração pode até trazer alguns empregos Mas trará muitos impactos negativos também Precisamos de emprego, mas precisamos também de qualidade de vida Venha debater conosco na terça-feira, às 18 horas, na Câmara Municipal Reservação de Nascente Corre, Cora, Cinha, Vida Salve Mário Campos, não é disponível, não Senado, não dá pra viver Atenção à população de Mário Campos Terça-feira, audiência pública na Câmara Municipal Para debater sobre os impactos na votação de mais de uma mineração na cidade Lá tem inscrições pelo site da Câmara Municipal para participar conosco É o momento da população estadunida Precisamos refletir que por mais que a empresa possa trazer empregos Trará também poluição, problemas de saúde, saúde física, saúde emocional Impactos sobre a nossa principal fonte de economia Que são as hortas, os agricultores Então venham debater conosco na próxima terça-feira, às 18 horas, na Câmara Municipal É isso aí, fora mineração! Fora mineração! Fora mineração! Preserva a mineração aqui não! Aqui não! Mineração! Mineração! Mineração não! Preserva a mineração! Olha aqui, ó! Corrobatinho para a esquerda, meu, agora o solte Carapé, Betinho para a frente Estão entrando aqui, ó! Mais carreira de mineração aqui Que causa um inferno aqui Prefeitura Municipal de Mário Campos, a 7, 6 metros Para todos nós, falamos de condição, falamos de saúde, de qualidade de vida Numa cidade que ainda sofre os impactos do movimento da barragem da Vale em Brumadinho Portanto, venham conosco na próxima terça-feira Debater sobre esses impactos na Câmara Municipal, às 18 horas As inscrições estão sendo feitas pelo site da Câmara Contamos a presença da população A presença da população de Mário Campos, não vamos permitir que destruam mais nossa cidade Terça-feira, teremos audiência pública na Câmara Municipal de Mário Campos Para tratar dessa mineração que vem para nós Aqui não vamos permitir, não vamos deixar destruir ainda mais nossa cidade Vamos cuidar do nosso povo, da nossa população, das nossas crianças Das pessoas que moram nessa cidade e já estão adoecidas por essa mineração toda Mineração aqui em Mário Campos, não! Fora mineração aqui de Mário Campos! Fora mineração! Ora seja bem-vindo! Seja bem-vindo a Mário Campos! Fora mineração! Para essas carretas de mineração estão aqui também! M agile do video Queremos preservar a nossa Mário Campos e o povo três em vão Mostra mais uma vez a bandeira, Bamião É, luta contra a mineração em Minas Gerais aqui, ó Libertas, Quais, Sá, é também Aqui em Mário Campos, Minas Gerais É a bandeira de Minas aqui Como liberto basta necessariamente escorraçar as mineradoras Eita aí, meu irmão Queremos preservar a nossa natureza e a construção Olha aí, as hortas para o campo É hortas, a agricultura familiar em todo canto aqui no município de Mário Campos Isso que precisa ser preservado Liberação não, poluição não, destruição não Queremos preservar a nossa Mário Campos e o povo três em vão A gente aponta o cristão, tá? Ó, manda! Pega-se, irmãos, Mineração na guerra Pega-se, assim, na pista Pega-se, assim, na pista Salve, naição, lava a inscrição não E a lama avançou com a aldiluva infernal Acidente não foi, sabiam que não Mas tinham que produzir Tinham que produzir Mariana Brumadinho Profetas falaram Mas os grandes não ligaram Profetas falaram Como, como, brumadinho